Bem-vindo à nova geração de jogos sem mãos. Você joga usando a mente. Eu quero! O Johnny precisa. Chega daquelas câimbras chatas nos dedões, chega de controladores pesados, chega de qualquer movimento físico. Jogando com a cabeça, a gente deixa as mãos livres pro que a gente quiser. Tipo, pra comer, pra bater, uma guerra de dedinho, ou então... Crochê! É! Não. Esses óculos da mente pro jogo podem ser seus por apenas 359 dólares e 99 centavos. Ih, a gente não tem todo esse dinheiro, não. Não, mas eu sei quem tem. Você acha que eu sou feito de dinheiro ou que eu tenho uma impressora de dinheiro lá no porão? Você acha que eu ganhei na loteria? Johnny, acha que eu sou feita de dinheiro? Imprime grana no porão, blá, blá, blá. Eu já ouvi isso tudo do meu pai, mãe. Bom, e ele também disse que quem poupa sempre tem. E se você acha que dinheiro dá em árvores? Olá, irmãs que eu amo. Johnny precisa de um aparelho que faça dar dinheiro em árvores. Já temos nossos problemas financeiros. O Instituto Park Valley cortou nosso fundo e o laboratório está sendo confiscado. Precisamos de 57.987 dólares e 43 centavos pra continuar testando nossas teorias. Estamos na metade da experiência da ira dos macacos. Nós nunca vamos vender esse macaco na liquidação do Instituto. Eu já sei. A gente vende coisas no quintal. O sol está cheio de porcaria velha e de valor. Porcaria é a palavra certa. Olha, uma foto com moldura. Isso aqui deve valer alguma coisa, não? Ai! Epa! O que é isso? Achei! Parece o mapa do tesouro do Pati Tapaolho. Um pirata ladrão cujos saques e chave de duas caveiras nunca foram achados. E por que acha que é sério? Esse mapa do tesouro pertence ao Pati Tapaolho, um pirata ladrão cujos saques e chave de duas caveiras nunca foram encontrados. Todo mundo junto. Laboratório! Foram as únicas invenções que sobraram pra ajudar na caça ao tesouro. Raio de gelo, lanternas e dois pacotes do novo superífero chiclete de hélio de aço forte. Tomara que o mapa leve um tesouro pra recuperar os laboratórios! Seguinte, a primeira parada no mapa é a praia de Porkbell e eu declaro a caça ao tesouro iniciada. Eu vim até você, minha doce Susan, com meu sotaque charmoso. Mas agora é óbvio que achar o tesouro do Pati Tapaolho e salvar o laboratório vai fazer de mim um verdadeiro herói a seus olhos. Que lugar idiota pra plantar árvore. De acordo com o mapa, na sombra do sol o caminho se revela. A única coisa que precisa de sombra sou eu, eu tô fervendo! Ai, deu uma aliviada. Ah, é isso! Na sombra do sol o caminho se revela. Quando você levanta o mapa pro sol, o que acontece? Uma marca da água secreta mostra a entrada. É, tem razão, é uma caverna. Eu não tô vendo nada. Observe! Tesouro! Tesouro, aí vamos nós! Nem doeu. Armadilhas! A lenda diz que o Tapaolho era o pirata mais sabido dos sete mares. Então vamos ter cuidado onde tocamos. Principalmente você, Johnny. Johnny? Como vão os macacos controlados mentalmente, senhor? Até agora é tudo bem, cuidado! Ah! Tá vendo? É nisso que dá comprar macacos numa liquidação. Irado! O tesouro do Pátio Tapaolho deve estar atrás de uma dessas portas. Como é que vamos saber qual porta? E como vamos saber que não tem uma armadilha? Fácil! Unidu, unitê, salameia, essa aqui. Johnny, não! Não abre essa... Porta! Ah! 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 Parece que era a porta errada. Olha, uma flauta. Eu pego a flauta mágica do Pátio Tapaolho e... Entrou numa fria. Eu não acredito que vocês me congelaram. Você fica tocando em tudo. Vai acabar nos destruindo ou impedindo que a gente encontre o tesouro. Observe. É assim que se faz. A gente lê a charada primeiro, daí toca. Sopre certo e ache a entrada pra sala do tesouro. Sopre errado e vai achar o seu fim. Entendi. Hora de tocar uma música. A Mary já foi da banda da escola. Mas só faz muito tempo. Então tá na hora de reativar seus conhecimentos. Tá dando certo! Não deu certo, não! Ai! Ai, na boa! Essa banda devia ser um lixo! Fiquem onde estão! Hã? Eugênio? O que você veio fazer aqui? Não é óbvio! Eu vim pelo tesouro! Porque quando eu achar o tesouro, eu vou virar um herói aos olhos de minha doce, doce Susan! Não vai mesmo! Isso nós vamos ver! Pra que esse sotaque ridículo e o tapa-olho? Gente, que garoto idiota, né? Mulheres adoram um homem com sotaque e um tapa-olho! Gostei dos macacos! E você dispensou os capangas? Com capangas, há muitas chances pra falha humana! Controla esses macacos e eles trabalham por banana! Peguem a conta e o mapa! Vocês não são mais espertos que os meus macacos espertos! Vai dar certo! Vai dar certo! Eu tive uma ideia! Cão, destraia os macacos! Bananas atrás da pedra! Bananas atrás da pedra! Toneladas de bananas! Não tem banana nenhuma! Peguem eles! Corre! Ah, minha doce Susan Teste! Você pode ter me detido por um momento, mas nem mesmo essas enormes adagas de pedra vão segurar! Meu amor! Já acabou! Tá quase! E vou achar você! Pensa rápido, Johnny! É! Beleza! Vamos achar o tesouro do pati-tapa-olho! É o navio do pati-tapa-olho! Ih, o tesouro dele! Vamos embora! Cobra! Mas armadilhas! Ora, ora, ora! Que coincidência! Uma cobra à nossa frente! E outra atrás! Será que ainda pode ficar pior? Fogo! Dava sim! Dava para ficar pior! Ninguém pega o tesouro do tapa-olho sem uma briga! Eu odeio caçar tesouro! Ai, eu também! Aproveita! Passe pelos guardas fantasmas que o tesouro é seu! Macacos! Peguem eles! O tesouro é meu! Não! É nosso! Tudo bem! É de vocês! Podem pegar! E me ajudem! Ah, o tesouro! Ai, não! Estão cercados! Tudo bem! Nós temos o raio de gelo! Pega o tesouro, Johnny! Que a gente se vira! Essa foi por pouco, hein? Isso aqui veio bem a calhar! A Susa vai ficar impressionada! Eu prefiro morrer mil mortes a deixar alguém levar o meu tesouro! Jura? Porque, olha, caso você não tenha notado, você já está meio morto e descarnado! Então é a sua vez de se juntar a mim! Fogo! E está me procurando? Eu é que estou! Socorro! Sai! 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 Só dá pra salvar um! Um tesouro ou um blim-blim! Ai! Que decisão difícil, hein? Ele está vacilando! Tá! Me ajuda aqui com o blim-blim! Ah, não! Rápido! Sai do navio! Ah! Não! E agora o que vamos fazer? Olha! Um chiclete de hélio super forte! Adeus, óculos da mente para o jogo! Adeus, laboratório! Adeus, macacos que foram um fracasso! Tá bom! Eu também tenho minha parcela de culpa! As crianças estão bem! Olha! É a chave de duas caveiras! Ah, eu tinha até esquecido dessa porcaria! Essa porcaria é um valioso artefato que vale uns 57.987,43! O laboratório está salvo! E eu acho que tem um prêmio de 359 dólares e 99 centavos! Uhul! Isso paga os óculos da mente para o jogo, Duque! Que bom ter o laboratório de volta! Mais um jogo e essa calça fica prontinha! Não ganheste, Duza, mas os óculos são tudo de bom! Menos papo, blim-blim! E mais jogo! Fábrica de Brinquedos Lunático Eu voltei! Senhor Lunático, o senhor saiu da prisão! Eu não sou o Lunático! Eu sou o Irmão Gêmeo! Sou o Cossegas! Eu fiquei mais de 5 segundos! Pronto, agora é a sua vez! Um, dois... Para! 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 Felipe, eu desisto! Eu desisto! Tá fraquinho, hein? Você não aguentou nem 2 segundos! Eu ganhei a Guerra de Cossegas! Você é meu escravo agora! E tem que fazer tudo o que eu disser ou quiser! Eu vou querer sanduíche de mortadela com torcinho, presunto, torcinho e mais torcinho! Até parece! Tá legal, cansei! Irmão do Lunático? Eu nem sabia que o maluco tinha irmão! Isso mesmo! E o irmão do maluco tem uma audição impecável! E mandou instalar novas cadeiras! Agora, um novo bajulador para ficar no lugar dela! Bom dia, Cossegas! Adorei a reforma que você fez! Senhor Cossegas, a gente não sabia que o senhor Lunático tinha um irmão! É! É tão a cara dele não falar de mim! Eu não aguento! Ele sempre foi o queridinho da família! Mas não vai ser mais! Eu vou mostrar a todos eles quem é o melhor! Fazendo o que ele nunca conseguiu! Me livrar de todas as crianças de Pork Valley! Começando pelo arisco Johnny Test! Ele sempre frustrou o meu irmão! Eu quero saber como ele consegue! As armas secretas do Johnny Test são as irmãs geniais dele, senhor! Quer dizer que o melhor jeito de destruir o Johnny é removendo as irmãs dele da equação! Seria a nossa sugestão, senhor! Então, que seja assim! Eu, o Cossegas, o vilão mais malvado de todos, vou acabar com o Johnny Test! Olá, moças! Estamos fazendo um teste de sabor e vocês são o tipo de provadoras que estamos procurando! Então, experimentem! Delicioso! Tem certeza de que não sentiram um gostinho estranho? Um gostinho! É claro que tinha um gostinho! Eu sou o Cossegas! Lunático! Você pintou o seu cabelo de ruivo! Eu não sou o Lunático! Eu sou o irmão gêmeo dele! O Cossegas! É, e eu vou ter sucesso onde ele fracassou ao me livrar do chato do irmão de vocês! O meu pó de cócegas vai deixar vocês inúteis por no mínimo uma hora! Agora que eu tirei as irmãs da jogada, eu vou pegar você, Johnny! Agora manda isso pro Johnny pra gente saber a exata localização dele! Mas, primeiro, vocês vão nos levar ao laboratório! E depois disso, a gente faz uma visitinha pro Johnny! Geladeiro 8000 transformou nosso sonho em realidade! Vai ser tão legal! Deslizar na neve com o tempo quente! Manda ver, gão! Uhul! 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 É! Ha-ha-ha! Recebi uma mensagem! Eu estou indo pegar você agora, Johnny Test! É o Lunático! E ele pegou a Susan e a Mary! Eu não sou o Lunático! Eu sou o cócegas! O Lunático é o meu irmão do mal! Eu não fazia ideia de que aquele maluco tinha um irmão! É! Ele tem um irmão que sabe fazer isso! Ah! Eu vou fazer cócegas e fazer até o seu pring! Vai ser a maior moleza! Já usamos raios de gelo demais nessa temporada, mas eles sempre dão conta do recado! Eu me amarro em raios de gelo! Ah! Duke, ele é do mal! Agora, salvar minhas irmãs e derrotar o irmão maluco do Lunático de uma vez por todas! Pro laboratório! Ah! Ele levou tudo! O aumentador, o encolhedor, o espessor, todas as armas de raio, até o frigobar com a última lata de presuntado! Ele é mal! E agora? Eu sei lá! É geralmente agora que a Susan e a Mary nos dão alguma arma maneira ou um poder! Estamos fritos! Como é que vamos superar tanta maldade junta? Hum... Indo direto à fonte! Está na hora de bancar o malvado do... Oh! De veras! Eu nunca o vi na vida! Mas qual é o plano? Porque o cão aqui ficou meio confuso! Não há! Nós temos espiões, Zizrar! Ora, ora, ora! Se não é, Johnny Test! Zizrar! Você realmente era com o cara mais malvado que eu precisava falar! É sério? Eu tô querendo aprender como ser mal! E você é o vilão mais malvado que eu já encarei! Foi por isso que eu resolvi vir aqui primeiro! É! Eu sou bem do mal! Fale mais! Eu tenho que derrotar um cara cosquento do mal e eu preciso de umas dicas de maldade! É bem simples! O elemento surpresa! Tipo quando a gente apareceu aqui e ficou surpreso de ver você usando cueca? Não! Não é nada disso! É isso! Surpresa! Eu vim aqui pra dominar o mundo! Prefeito! Você viu a cara de surpresa que ele fez antes de pular a janela? Surpresa minimista! Saquei! Por quê? Ainda não acharam o Johnny Test? Tá na cara que ele foi pro submundo, senhor! Pois então, desenterrem ele! Achem ele! Não, é sério! Tem que achar ele! Então, você quer aprender sobre o mal? Quero! A gente tá se armando pra um encontro com o vilão cosquento! E queremos sua ajuda! E como você é o vilão mais malvado de todos, eu vim aqui primeiro! Sério! Eu estou lisonjeado! Vejamos! Uma voz grossa e ameaçadora e sempre um toque a mais, torrada! Tipo essa aqui? Devolve as minhas irmãs! Tem que ser mais grossa! Você precisa de um capacete como o meu com o modulador de voz embutido! Você já notou? Sem o visor, minha voz é assim! Mas com o visor, devolve minhas irmãs! Johnny quer capacete do mal! Cãozinho também! Eu tenho um protótipo aqui! Projetos iniciais que eu ainda não usei! Jura? Você invadir a galáxia vestido de alho poró? Os capacetes fazem você suar assustador e ajudam a derrotar o seu oponente do mal! Vão querer ou não? A torrada está pronta! Ele ainda não emergiu, senhor! Suspeitamos que está escondido em algum túnel subterrâneo ou dando tempo no porão de alguém! Então, vamos ver se ele não vai sair do esconderijo quando souber que as irmãs dele estão no Super Cócegas 9000! Então, o cara faz cócegas, né? E isso é do mal? E ninguém é mais maligno do que você! É verdade! Foi por isso que eu vim aqui primeiro! Seguinte, você precisa de uma porção de frases de efeito, ditados e outros trocadilhos para exagerar! Se eu puder interromper, senhor, o melhor jeito de ser mal é conhecer seu oponente, principalmente a fraqueza dele! Como eu dizia, eu sou um gato! Então, digo frases do tipo, se preparem para a gataxtrofe! Ou, sou o gatalizador do seu fim! E outras frases assim, não é, Albert? Sim, senhor! Não deem atenção a ele porque ele não tem o menor senso de humor! Senhor, eu já nem sinto mais cócegas! Você falou que não sente mais cócegas? Ele é um tijolo com braços e pernas! A gente vai pegar o seu mordomo emprestado também! Chica! Meu Deus! Ah, eu vou parar sim! Mas só depois que pegaram o seu irmão pra valer! Surpresa, cócegas! Sou das minhas irmãs! O Johnny veio salvar a gente! Quem ri por último ri melhor! Espera aí, era eu que ia dizer... Quem ri por último ri melhor! Johnny Dust! Ai, eu tô cheio de cosquinhas, a gente vê! E a sua cabeça de brócolis! Obrigado por facilitar a sua destruição aparecendo aqui! Mas primeiro eu vou acabar com as suas irmãs! Mas não vai mesmo! Como é possível? Amo assim! Alimento surpresa! Ah, não! Eu entendi essa de surpresa! Mas eu me referi a um capacete do seu parceiro! É um alho poró, mas não é qualquer um! É o alho que vai poró ao fim! E eu sou o Albert, senhor! Olá! E a Bill's Albert! Eu digo isso porque vão fazer cócegas em vocês até o fim! Começando com você, Johnny Test! Sai da frente, mordomo! Como dizem em Lancaster, me obriga! Foi você que pediu! Rápido! Mais rápido! Mais rápido! O que? O que tá acontecendo? Como assim? Não pode ser! Ninguém resiste a mim! Ninguém resiste! Surpresa! De novo! Acorda o superíper grudatástica! Parece que o cócegas perdeu a graça! Já falei que quem fala as frases de efeito sou eu! Agora, vamos ver se você gosta! Não! Não! Para! 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 Não gosto que façam cócegas em mim! Valeu, Albert! Meu prazer, senhor Jonathan! É, pelo visto, fomos nós que rimos por último, cócegas! Boa frase de efeito, irmãozinho! Ah, super arma de água, 18 dólares! Água destilada, 1 dólar e 80 centavos! Docinho pra comer enquanto espera, 7 dólares! Olá! Cara de susto da vítima, não tem preço! É, eu ia bancar o estudioso e fazer o dever de casa, mas... Eu vou falar pro professor que teve uma enchente! Ensino fundamental de Pork Belly! Vai tentando, Johnny! Se tivesse havido uma enchente em Pork Belly ontem à noite, eu teria ficado sabendo! F mais? Essa nota nem existe! Não, Johnny! Só coloquei de onda! Qualquer coisa abaixo de D já não dá pra passar! Eu detesto quando você faz isso! Já parou? Eu tenho que fazer dever de casa! Eu preciso me concentrar, Duke! Concentrar no novo filme do Velocidade, né? Triplica a ação, triplica as manobras, triplica o número dos macacos! Não! Johnny vai resistir! Baladão da pipoca, refrigerante, chujuba marga que dá aquela enrugada na boca! Já me ganhou no baldão! Z-! Você entregou tudo em branco, Johnny! Eu já tô inventando notas pra combinar com o seu desempenho! Tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar! Eu fui ao melhor futuro que existe! Eu não quero nem saber! O Johnny precisa ficar no presente! Eu não posso mais tirar Z-! No futuro, o sorvete é de graça, hein? Como é que é? Grátis, 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 grátis! Nosso preferido, menta com chocolate! E o que a gente tá esperando? Agora é oficial! Acabaram-se as notas inventadas! É claro que eu podia dar 3Z-! Mas com tantas notas baixas, já passamos dessa fase! Não há mais nada pra onde ir, senão pra recuperação! Recuperação? Eu não posso ir pra recuperação, porque isso é escola no verão! E o verão é o tempo de vida dos jovens onde eles criam suas lembranças mais preciosas! Caçam pagalumes! Acampam! Jogam bola com o pai! Tudo isso pra se lembrar depois na vida quando estiverem velhos como você! Agora, nós vamos à sala do diretor para inscrever você! Recuperação! Estou implantando uma nova estratégia! Será uma boa ideia! Como toda criança merece desfrutar o verão, pegar vagalumes, inventar sandubas, jogar bola com o pai, lembranças que acumulam pro resto da vida! Cara, foi exatamente o que eu falei! Nossas mentes estão em total sintonia! Mas ele não fez os teperes! Que exemplo nós estamos dando? Vamos dar a ele a chance de aumentar a nota! Aposto que vai pensar em alguma coisa pra ele fazer, sejam deveres, sejam tarefas, a decisão é sua! Pode começar amanhã! Amanhã é sábado! Eu tenho um dia todo pra ver desenho, comer, jogar, virar uma coisa só com a almofada do meu sofá! Então, eu imagino que você prefira a recuperação! Nem passe pela sua cabeça que vou facilitar pra você! O diretor pode pensar que seu lugar não é na recuperação, mas eu penso! Manda ver! Vou mandar! Eu quero um trabalho de 15 páginas na minha mesa em uma hora, sobre os guerreiros mais poderosos da história! Ah, vem uma hora! É o seguinte, vamos direto pra biblioteca, eu vou procurar livros sobre o assunto, e você vai pra internet, e aí, e aí, e aí, não vai rolar não, né? Não! Pro laboratório! Recuperação, história, professor samurai, trabalho de 15 páginas, guerreiro, créditos extra, lembrança da juventude, Johnny precisa agora, por favor! Ele vai ser reprovado, e tem que ir pra recuperação, mas pode compensar com trabalhos extras, então tem que fazer uma redação sobre os maiores guerreiros da história! Por que devemos te ajudar? Porque eu sou seu irmão, e vocês são minhas irmãs que eu amo tanto! Ah, desde quando caímos nessa? Então pensem por esse lado, irmãs rápidas no não! Enquanto eu estiver em recuperação, qualquer tarefa que o papai me obrigaria a fazer, vai obrigar vocês a fazer, reduzindo o tempo de vocês com o Gil no verão! A gente ajuda! Uma das invenções mais recentes, o transferidor de matéria portátil! É só dizer o que quer na frente dele, apertar o botão vermelho, e voilá! Aparece! Jura? Tocinho! Um ninja super sinistro, lutador e forte, e um guerreiro samurai prontos pra batalha no crédito extra! Isso vai ser incrível! Quem você acha que é mais durão, o samurai ou o ninja? Eu aposto no ninja, que é sorraqueiro! Nem vem, tranquilamente é o samurai, ele leva uma vantagem de peso, mas vamos logo com isso! Samurai, ninja, lutei! A mulher que diz que o povo gosta, quebra tudo, quebra tudo, vai pra cima! E não é que quebraram? Johnny! Mas ele estava fazendo pesquisa pro trabalho que você sugeriu, então... Vamos dar a ele mais uma chance, correto? Jack, trabalho escolar não é lá muito sua praia, Johnny! A forma que bolei pra você aumentar a sua nota... É! Você impermeabilizar o terraço da escola hoje! Não tem como eu fazer isso! Ah! Então você deixa claro que está dispensando sua chance de aumentar as notas! Esfrigão! Sabe que pode pensar em aceitar a recuperação, né? Foi só uma ideia! Eu não acredito que suas irmãs emprestaram os robôs de construção! Elas sabem que tem que fazer de tudo pra ficar mais tempo com o Guil! Então, enquanto os robôs trabalham, a gente vai ficar de bobeira na laje... ...jogando videogames portáteis! É, supervisionar tem suas vantagens! Robôs, impermeabilizem o terraço! Sim, Johnny! Olha, mesmo com os robôs fazendo o serviço, isso vai levar o dia todo! Isso é o que você pensa, meu amigo peludo! Robôs, mais rápido! Sim, Johnny! E compõem a musiquinha da impermeabilização! Sim, Johnny! Impermeabilizar, 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 impermeabilizar... É, eu acho que está rápido demais! Mais rápido, impermeabilizar mais rápido, mais rápido, mais rápido... O quê? Eu não gostei desse grito! Impermeabilizar, impermeabilizar, impermeabilizar... Ah, Johnny! E desse menos ainda! Antes de falar qualquer coisa ou rir, ele me fez impermeabilizar o terraço! Hum, acidentes acontecem, professor! Acidentes? Até agora, hoje, por causa do Johnny, eu quase virei sushi de ninja! E agora, fichado e emplumado, onde é que foi parar a boa e velha disciplina? Mais uma chance! Oba! Valeu, senhor diretor! Eu ainda vou te ver na recuperação! Ah, sonhar não custa nada! Pode ter ganhado algumas batalhas, Johnny, mas bem-vindo à guerra! Agora, para você aumentar a nota, você tem três horas para cortar a grama dos campos de beisebol, de futebol e de treino de golfe do colégio! Vai pro saco! Entendeu? É, que graça! Vai ter muito tempo para rir na recuperação! Vem falar comigo quando se tocar, que não vai dar e desistir! Cara, eu não desisto nem a pau! E como vai desistir? Mas só por precaução, eu vou estar no quarto do pânico do Laboratório de Ciências! Sua escola tem quarto do pânico? Parece, né? Seja lá o que for! É quase um cofre onde as pessoas se escondem do perigo! É muito usado por criminosos, pessoas no programa de proteção a testemunhas, professores que têm medo de um aluno querendo nota chamado Johnny Test! Aquele cortador é pequeno e velho! Pouco importa, porque eu não vou usar aquela porcaria! Pro galpão! Feira de Ciências! Eu estou salvo! E o Johnny Test vai direto para a recuperação! Tem certeza mesmo? Isso aqui é o que eu chamo de cortador de grama! Suas irmãs se superaram! Menos um! Menos dois! Direto para o campo de golfe! Essa nota já é minha! Já estou sentindo um gostinho! Eu só sinto gosto de grama e pólen! Johnny, cuidado, pô! Olha, eu vou te confessar uma coisa, eu estou doido para ver no que esse negócio vai dar! Diretor! A boa notícia é que o diretor me deu ar pelo esforço e como a grama foi cortadinha, eu ganhei os pontos de que eu precisava para escapar da recuperação! E qual é a má notícia? Eu vou passar o verão inteiro limpando a bagunça que eu fiz na escola! Ai, que ironia! Eu disse que ia te ver na escola no verão, Johnny! Começa a encher o caminhão! Mais devagar, Harry! O quê? Como você sugeriu essas tarefas ao Johnny, agora pode ajudar ele a limpar também! Mas eu sou professor, férias de verão! Johnny, é tudo culpa sua! Minha? Se você fosse o professor melhor, eu ia estar acampando com os vagalumes agora! O quê? Se você fosse um aluno melhor, eu estaria, estaria, não estaria fazendo isso! Menos papo e mais papo, vocês dois! Repetindo, que ironia! Belar Tirrinho Não sei não, Johnny! Essa lista parece meio perigosa e... Arriscada! Rampa do Tubarão E fomo que fomo! Monte do Caos E pra dar um toque de suspense, eu vou equilibrar isso aqui! As travessas antigas de bolo de carne do seu pai? Você ficou maluco? Se quebrar, ele vai arrancar o teu couro! É daí que vem o toque de suspense! Tcharam! Salto do Penhasco Pula-pula na corda-bamba sobre o desfiladeiro da Anaconda? Rolou! Andar pela fábrica de ratoeiras vendado? Rolou! Desculpa! Ai! E como é que vamos na lista de coisas a fazer antes dos 25 anos, quando já vai ser velho demais? Só falta umazinha! Descer a pista do quebra-osso de Rolimã! A pista do quebra-osso? Você não sabe que isso é a maior loucura! É a pista mais inclinada, perigosa e do mal que existe no mundo! Ela começa no pico mais alto da cordilheira Porkberry! Curvas fechadíssimas, precipícios pra morte certa, poços de lava, vidro quebrado e não tem calçada! Eu sei! A pista do quebra-osso é tão radical que ninguém nunca tentou! E é assim que vai continuar, moçinha! Aquela pista é perigosa demais! Eu não admito que meu filho arrisque a vida numa montanha horrorosa! Eu vou usar a joelheira, mãe! Não! É arriscado demais! Você tem que respeitar seu corpo e os ossos que tem nele! Sabe que o plano de saúde é muito caro? Se você quebrar algum osso, ele fica mais caro ainda! Mas principalmente por essa história de respeitar o seu corpo! Mas é o sonho da minha vida desde que eu acordei hoje de manhã! Não! E ponto final! É, então é o ponto final! Algo me diz que não vai ser o ponto final! Só se ponto final for eu ir, porque é ponto final que eu vou! E isso é fim de passo! Seis da matina! Hora de levantar! Operação Pista Quebra-osso rolou! Mas seus pais disseram que não devia rolar! Desengana, cão! Eu vou ter descido a pista antes deles tirarem as vendas dos olhos! Eles não vão nem saber! Sabia que há outros lugares mais simpáticos pra descer de rolimã? Tipo a estrada do Pedágio de Penas, a Rua do Joga Almofadas... Puxa, a gente tá muito alto! Boa sorte, Johnny! Eu acho que esses urubus são um mau sinal! Babadores irados! Vai rolar o rolimã! Uhul! Uhul! Eu já posso até arriscar da minha lista! É, não chega a ser nenhuma surpresa! O que foi que a gente disse? Ai, já tô até vendo o preço do plano de saúde subindo! Deu sorte de ser só o pé! Como eu te disse ontem, você só tem um corpo nessa vida e tem que respeitá-lo! E quem sabe aprende a respeitar a gente enquanto fica de castigo! O quê? Não, não pode! Escuta, filhinho, não só pode como deve! Agora descanse! E vê se descansa sem quebrar ossos pra não aumentar o preço do plano de saúde! É tudo culpa sua! Se não tivesse quebrado, eu teria terminado a descida! Você pagou o maior mico com as outras partes do corpo! Você tá gritando com o próprio pé, meu filho? Será que não bateu com a cabeça também? Ele merece! Graças ao esquerdinho, agora eu não sei quando é que eu vou poder riscar a quebra-osso da minha lista! Olha, caso não tenha notado, você já quebrou os ossos! Pouco importa! Eu espero que você use esse tempinho pra pensar muito bem no que você fez! Meu pé virou um pouco! Eu disse que ele ia notar! A gente pegou emprestado seu pé quebrado pra testar a nova invenção! A câmara de regeneração celular para cura rápida! Projetada pra acelerar a cura, estimulando o crescimento das células! Seu pé vai regenerar seis mil vezes mais rápido que o normal! E vai ficar com cheirinho de banho! Por mais milagroso que pareça, vocês estão malucas? Eu não acredito que pegaram meu pé sem pedir pra mim! O Johnny quer o pé de volta agora! Vai receber de volta! E até parece que a gente não deixou um substituto funcionando perfeitamente! Aliás, o pé robótico é melhor que o original de vários modos! Observe! Pé, pula! Pé, dança-salsa! Ele tem até jogos! Pé, modo videogame! Acho que eu nem vou sentir falta do pé antigo! Nunca mais! Curando Aviso Regeneração excessiva de células Que barulho é esse? Não parece nada bom! Ah-oh, o pé deu defeito! Hum, nós não previmos isso! Aí! O esquerdinho fugiu! Ai! A exposição intensa aos hormônios deve ter criado vontade própria nele! Melhor pegar pra fazer uns exames! Volta aqui, pé do Johnny! Perito Cadê você, pezinho? Ai! Eu vou pegar! Pegue! 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 Ah, isso não vai prestar! Ah, é só o pé! Em que encrencas ele pode se meter? Só tem um detalhezinho! É o pé do Johnny! Hã? Hã? Pegue! 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 O rastro de destruição do pé acaba aqui! Eu admito! É a massagem mais esquisita que eu já fiz na minha vida! Pegamos! Novo pé robô, pegue meu velho pé fora de controle! Tô achando que ele não gostou! Parece que a energia da raiva dele se misturou com os hormônios de crescimento e fez ele crescer! Ai, eu vou cair fora! E eu vou dar o fora daqui também! Aaaaaaah! É isso que eu chamo de pé de chumbo! Sapatos! É, acho que não tinha sapato do tamanho certo! Não acredito que tá rolando tudo isso porque desobedeceu o papai e a mamãe! Tá, mas foram vocês que roubaram meu pé e a gente tem que pegar ele antes que ele se machuque! Se machucar, é bom ver que acertou nas prioridades! A gente tem que pegar ele antes que destrua a corquipé! Como? O que vão fazer? Uma meia gigante? É! Não é que elas fizeram uma meia gigante mesmo? Não é uma meia qualquer! Quando o pé entrar, vai ativar os pontos quentes termoelétricos que colocamos! Pra interferir nos nanorreceptores do pé e prender ele! Não vai dar certo! A meia tá limpa demais! Eu não troco de meia por semanas, às vezes! Tem uma ideia melhor? Não! É com essa que a gente vai! Aí vem eles! Code! Vai dar certo! Não deu certo! Limpa demais! Eu avisei! Mas eu tive outra ideia! Tá aí! Essa é uma boa ideia! É a nossa super meia! É a nossa super meia? Recheada em forma de bumbum? Exato! Porque é impossível o pezinho do Johnny não querer chutar um bumbum! E com a ajuda da super-hiper-cruda-tástica-cola, o esquerdinho vai ficar crutadinho! Aí, esquerdinho! Você fede! Me chuta! Ele já viu! Tomara que dê certo, hein, minha gente! Sensores de calor atuando! Alterando a estrutura molecular do pé! Deu certo! Beleza! E agora, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que sair daqui antes de levar a culpa por destruir a cidade de novo! Então, a gente vai enxertar o pé superativo ou Irmão Vim! Usando laser cirúrgico de ponta sem a menor dor! Mas é a tecnologia de ponta! E pedir desculpas ao esquerdinha e respeitar seu corpo, limitando o número de manobras de quebrar os ossos! Entendi! Eu te amo, esquerdinho, e eu prometo nunca mais gritar com você! Você é um pezinho muito bom! É um pé muito bom! E eu te amo! Já chega! Para com isso! Agora que a gente voltou a ser um só, tá na hora de voltar ao castigo que você desobedeceu! Desobedeceu! Que gritaria foi essa? Nada! Eu só tô aqui com um cão respeitando meus pais que eu amo e nunca desobedeceria ao castigo! Ai, que bom! Nesse caso, você tem permissão de ver televisão no castigo! É gigante desgovernado, destrói a cidade! As autoridades estão atrás de três crianças, um cachorro e um bumbum gigante que são ligados ao caos! Johnny! Meninas! Aaaaaah! Opo! Arte Rio Olá, segundo dia de férias de verão! Ei! Ei! O que vamos fazer hoje, mon ami? Trenó de grama? Ciclismo para quedas de saco de lixo e ir à pista de skate? Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer! Podemos fazer de tudo e nada vai nos deter! Boas notícias, filhão! Você vai passar o verão no campo Unanahuaca-Waca! Onde? Mas eu não quero ir pro campo! Ah, Johnny, você vai adorar o campo Unanahuaca-Waca, afinal seu pai ia sempre pra lá! Vocês não me amam! Muito pelo contrário, filhão! É por te amar que te mandamos pra lá! Não faz o menor sentido! Você vai ver que é muito melhor do que fazer paraquedas de saco de lixo em casa! E se ficar com saudade, suas irmãs vão estar do outro lado do lago no campo Soul Genial, você não! E o Kill vai estar do outro lado do lago! Ele vai ficar no campo gostoso! Kill! Até breve! Espera aí, Johnny! Esse é o meu velho chapéu! Vai se divertir muito mais com ele do que sem ele! É, porque nada é mais divertido do que usar um bicho morto na cabeça! Cão! É, belo chapéu! Não me zoa! Vamos nos divertir! Não pode ser tão ruim! Não é um cão! Ih, parece que fomos os primeiros a chegar! Não é? Cuidado, lamaçal! Olá, Jonathan! Eu soube que ia ficar enfornado no campo otário no verão! Eu vou ficar do outro lado do lago no campo Soul Poder de Rico pra Chuchu! Fora quando estiver paquerando a bela Susan Teste no campo dela! Ai, amor de verão, o lago faz cocô! Esse é o nome do lago? Não vai achar tanta graça quando o meu campo detonar o seu campo, como faz todo ano nas Olimpíadas faz cocô! Cocô! Motorista! Atenção, campistas! Café da manhã! Bom apetite! Você quer goas madeira ou eu gosto de uma marrom? Marrom! Mingau vermelho ou mingau amarelo? Vermelho! O que acharam? Eu tô achando que eu vou morrer aqui hoje! Obrigado, ele quis dizer obrigado! Cuidado, moscas! Será que dá pra ficar pior? Podemos sentar com os novatos! É, deu pra ficar pior! Prazer, Bean! Esse é o Didier e o Ronald... Johnny, Duke! Você vai comer a vermelhinha! Carmelhinha! Valeu! Panqueca com mel, xadope de framboesa, torta de linguiça, pãozinho amanteigado, blanque de peru, morangos e melão... É, é do campo, sou podre de rico pra chuchu! Quero aquele café da manhã! Atenção, campistas! As Olimpíadas faz cocô conversam em duas horas! Ah, eu nem sei por que a gente vai! Todo ano a gente perde pros riquinhos! E eles roubam! Mas esse ano, não! Pro campo das irmãs! Olá, irmãzinhas que eu amo! Ah, como a sua gente é aqui? Tudo que tem olho de águia e faro apurado! E perguntamos aos seus amigos do campo... Quero invenções secretas pra ganhar as Olimpíadas e já tenho um plano, então sem perguntas e só ajuda! Sou Santestes! Eu tô aqui pelo seu doce, doce amor de verão! Quero convidá-la, querida Susan, a me acompanhar nas Olimpíadas, onde meu campo de riquinhos vai detonar o campo de manés do Johnny! A gente vai humilhar você com a sua mochila jato e tudo! Quer apostar pra ficar mais interessante, Blim Blim? Qual a proposta? Quando a gente ganhar, vocês trocam de campo e viram nossos escravos pelo verão inteiro! E quando eu ganhar? Você beija a Susan! Epa! Topo! Até lá, minha doce amadeirada Susan! Eu não acredito que fez isso! Sabe muito bem que não vou beijar o Blim Blim se você perder! É, por que devemos ajudar você? Porque ele jogou vocês num canteiro gigante de Era Venenosa e as duas são alérgicas! Era Venenosa? Eu... Eugênio! A gente só vai ajudar você agora! Temos aqui tudo o que o senhor precisa pra vencer! Excelente! O Jonathan não vai nem saber de onde veio! Temos tudo de que precisa pra derrotar o Eugênio aqui no Laboratório Portátil! Primeiro pra prova de arco e flecha, o arco 87! Ele sempre acerta na mosca! Bem-vindos, campistas, às Olimpíadas! A primeira prova é arco e flecha! Levantem esses arcos e despoiem suas flechas! Ai! Minha vez! Olha, isso aí foi bom, hein? Mas não foi o bastante! Eu venci! Depois da primeira rodada é campo, sou podre de rico, processo... Campo, não, não, zero! Os cientistas do Eugênio são bons! Mas vamos ver como se saem na corrida de saco de batata! No fundo dos sacos tem um sistema de molas comprimidas de tungstênio! Quanto mais pularem, mais longe e mais alto vocês vão! Chegada! Largada! Agora você vai ser ensacada! E essa vitória já foi pro saco! O garoto tá cheio de trocadilho! Em posição, preparar, já! E agora, o pulo da vitória! Linha de chegada! Placar, concurso de comer torta! Cuidado, galinhas raivosas! Pare de me acertar! Eu não acredito que a gente empatou com os riquinhos! Johnny, esse foi o melhor verão das nossas vidas, graças a você! Esperem um pouco, porque o melhor ainda está por vir! Parece que as Olimpíadas vão ser desempatadas na última prova! Todos para logo pra corrida de canoa! Essa canoa é imbatível! Casco de liga de titânio super leve que pode bater em tudo e continuar em frente! Ela também possui um sistema duplo de micro-hélices, propulsoras e minas explosivas de puxa-puxa! Você vai se arrebentar, blim-brim! Ah, tá legal! Vai sonhando! A minha canoa vai deixar você na marola! Sem dúvida! Quer fazer uma aposta pra ver que canoa super turbinada vence? O perdedor vira escravo do vencedor no verão! Topo! O primeiro a contornar a boia e voltar vence as Olimpíadas! Nas posições, preparar... Já! Ué, epa! Tchauzinho, Jonathan! Agora é só alegria! Vou ganhar minha bitoquinha da vitória! Ai, olha! O blim-blim pôs obstáculos no lago! Não! Estamos numa canoa de titânio que supera qualquer obstáculo! Agora o Eugênio vai provar do seu próprio remédio! Vamos ver se ele curte o meu puxa-puxa! Vamos ver se você gosta dos meus arpões, Johnny Teste! Torpedo na água! Torpedo na água! Para a direita! Mais rápido! Boas manobras de direção! Mais rápido que é pra gente pegar ele! Cuidado, rede de peça! Por essa eu não esperava! Johnny, o motor já era! E agora, Johnny? A gente vai ganhar do jeito antigo! Luke, tira a rede da canoa e todo mundo pega um remo! Todo mundo pega um remo! Eles não podem vencer! Se a gente chegar primeiro, o blim-blim vai nos dar uvas na boca o verão todo! Mais rápido! A linha de chegada! Chegada! Rema, o nanauaco-auaca! Rema! A gente consegue! Não! A gente consegue! Tom, com o nanauaco-auaca-abense! Não, não! A gente não conseguiu! Minha doce susa de verão! Ai, eu tô afim de tomar mais um suquinho de mamão! Já vai! Já vai! Seus gilóculos! E mais um suco pra você! Tá, tá! Tá aí o que você quer! Ao melhor verão de todos! E o teste é pra ver que fruta causa mais dano, é? É, porque se tiver uma guerra em Pork Belly usando fruta, a gente já sabe qual vai usar na batalha! Genial! Primeiro, Kiwi! Duro de vencer como um cara com a barba por fazer! Fogo! Mas amassa que nem uma menininha! Abacaxi! Se tiver uma guerra pra lutar com frutas, a gente vai lutar com abacaxi! Yone! O que está fazendo com aquela armadura? É uma antiguidade inestimável da sua avó! Ah, eu tô testando o poder destrutivo das frutas! Olha só que bagunça você vai ter que limpar! Mas primeiro sobe aqui e limpa aquele banheiro nojento! Não, hoje não vai dar, pai! Eu tenho que andar muito de skate, fazer umas manobras radicais de bicicleta e depois um parkour! Parece que bichos se banharam aqui! Esses são meus produtos Fog e os McFog! Os melhores produtos de limpeza bactericidas do mercado! E ainda tem um cheirinho bom! Ah, McFog! É o meu herói! Teu herói é um cara numa lata de spray de limpeza, não tem vergonha, não? Filho, na minha infância, nos escoteiros, deixar as privadas brilhando era o meu dever! E eu ganhei uma medalha de mérito por boa limpeza! Entregue pelo jovem Sr. McFog! Deus, parabéns, meu jovem, pela sua higiene e adesão às fileiras dos McAmigos do McPhob! É uma maquionra! Você é meu herói! E essa foi a última vez que alguém viu o Sr. McPhob, já que ele se isolou numa vida de reclusão! Mas dedicada à luta contra bactérias e a fazer deste mundo um lugar melhor sem germes! Ótima história! Agora, eu vou resolver umas coisas e quando eu voltar, quero esse banheiro brilhando e sem germes! E eu vou saber disso por causa do cheirinho de McPhob! Veja quantos produtos de limpeza diferentes! Isso vai levar o dia todo! É o que você pensa, meu amigo peludo! Pro laboratório! Tá! Esse é nosso produto de limpeza mais avançado e mais experimental! Chamamos de espuma destruidora de germes 85! É uma espuma de limpeza germicida, bactericida e de rápida ação! É só mirar e borrifar! Não precisa esfregar! Quando a espuma evapora, leva os germes com ela, deixando uma brilhante superfície de limpeza pra trás! Show! Vamos detonar aqueles germes, Duke! Ainda temos um probleminha! Seu pai quer o banheiro bem cheirosinho e a fórmula das suas irmãs tem cheiro de química pura! Bem lembrado! Esse banheiro tem que estar fedendo a McPhob! Eu acho que não é boa ideia misturar tantos produtos juntos! Blá, blá, blá! Que mal é nisso! Agora é só borrifar! Prontinho! Agora é só a gente deixar aquela gosma rosa de limpeza limpar pela gente! Ah, o que é aquilo? Ah, não! Isso não vai prestar! Eu disse que misturar tantos produtos era má ideia! Agora, em vez de destruir os germes, você fez germes que destroem! Pelo menos o banheiro não tem germes, né? Fala sério! Aqui é Rank e Âncora com um boletim especial urgente! Germes gigantes estão atacando a cidade! Aconselhamos as pessoas que fiquem em casa e... Tira esse bicho de cima de mim! Socorro! O que você fez? Eu posso ter misturado outros produtinhos de limpeza com o seu! Você é doido! Você não leu o rótulo? Blá, blá, blá! Chega de papo! Eu quero ciência pra poder matar os germes! Então, depois de analisar a mistura de espuma do banheiro, conseguimos desconstruir a fórmula! E criar um novo spray que vai vaporizar os germes! E enchemos seus tanques com ele! É assim que eu gosto! Vamos vaporizar os germes! Aê! Ô, seu gênio! Tá se achando gostosão? É... Conheça o meu spray! Perdeza! Que doidera! Estão se multiplicando! Por essa eu não esperava! Corre, cão! Corre! Tempo sem saída! Eu acho que é o fim. Aí! Minha vida tá passando diante dos meus olhos! Acabou! É hora de... Pera aí que eu não terminei! A minha é multiplicada por sete! Aí! O que que houve? Onde é que a gente tá? O que importa? Pelo menos nós estamos salvos! Ô! Tá, agora importa! Não posso deixar que entrem no prédio até passar por um tratamento para remover todos os traços de bactérias! Começar limpeza! Ai! Ai! É no pocinho, né? É no pocinho, não! Olha aí! Ai! Excelente! Agora estão completamente livres de germes! Fóbios, Macfóbio! Você nos salvou? Andei observando o ataque de germes à cidade e vocês travaram uma corajosa, mas fútil batalha! Olha, você é o herói do meu pai, o que eu ainda acho muito esquisito! Eu sou o Johnny Test e esse é o meu primo peludo, o duque do Canadá! Oi! Você aí? Ele disse que você nunca viu um germe que não pudesse derrotar, então ajuda a gente a derrotar os germes fora de controle! Oh, eu tenho um plano para isso! Eu vou me esconder aqui até eles exaurirem o estoque de comida e morrerem! O prédio é impenetrável e eu tenho 20 anos de comida! Cara, esse é o pior plano que eu já vi na minha vida! Mas você é o destemido Fóbio e os Macfóbio! O pai dele disse que não existe um germe que você não limpe! Ah, eu fui destemido, mas isso foi há muito tempo! Eu estava esterilizando um banheiro na roloviária, matando cada germe à vista, quando de repente... Seu espirreio! Só isso! Pegou um resfriado! E desde esta época eu vivo recluso! Cork, velho, precisa de você! Rolo! Eu sou pássaro! Temos que fazer alguma coisa! Precisa me ajudar a dar um jeito de destruir esses germes! É sério! Vou te lamber, hein, coroa! Tá bem, tá bem! Laboratório! Suas irmãs não levaram em consideração a possível ligação do DNA dos germes com o primeiro spray. Foi essa a mutação que fez eles crescerem! Eu previ isso e o novo spray vai erradicar todos os pestinhas! O único problema é que só tem um pouquinho, então vão ter que pegar os germes num só lugar! Jura? Estamos perdidos! Nem tanto, porque com este agente atrativo superpoderoso é só borrifar no ar que todos os germes vão seguir um irresistível cheiro de germe! Tá valendo! Ai! Eles chegaram! Ah, eles não podem entrar aqui! Eu tomei precauções! Houve uma invasão! Os germes entraram! E lá se vão as precauções! Um raio de limpeza vai segurá-los por algum tempo! Tem um plano B, né? Porque sempre tem um plano B! Me diz que tem um plano B! Existe um plano B! Eu nunca pensei que teria que fazer isto, mas é o único jeito! O prédio vai ser vaporizado em 30 segundos! 29! Vaporizado? É o pior plano B que eu já vi na minha vida! Se o prédio for vaporizado, a gente vai ser vaporizado também! Eu pensei nisso também! É só a gente chegar à sala segura! Sala segura? Adorei o plano da sala segura! Foi por isso que eu sugeri as escadas! 5! Sala segura! 4! A sala segura! 3! 2! 1! 0! Os germes já eram! Conseguimos! Johnny! Quer dizer, uau! Teve alguma coisa a ver com isso? Porque é muita coincidência você ter ficado encarregado de deixar o banheiro livre de germes e de repente a cidade é atacada por germes gigantes! Eu... não sei do que você está falando, pai. Mas olha, já conhece meu amigo, Phobius Macphob? Você é Phobius Macphobius? Não acredito que estou te vendo de novo! É meu ídolo! É o... O que foi? Oh, minha casa foi completamente destruída! Eu não sei onde vou morar agora! Aí! Eu tive uma ideia! Mais bolo de carne aí, pessoal? Eu não acredito que a gente está comendo no chão do banheiro! Com o Macphob aqui, isso é finalmente possível! E amanhã nós vamos comer na calçada! Pela arte rir! Então, é agora! Pena o... O rei das manobras estrelando Johnny Test! Crianças não tem bem isso em casa! Gravando! E para fechar com chave de ouro, o estilo Johnny! E o bicho vai pegar! E vamos que vamos! Opa! Johnny, você congelou o Speed Macoo! Como é que é? Essa não! Toda vez que eu me afasto para usar um banheiro público, alguma coisa assim acontece! Peraí, se fosse o Speed Macoo, quem é o picolé que está ali dentro? Esse é Slam Murdock, meu dublê, sósia profissional e parceiro para qualquer parada! O que foi que aconteceu? É, ele escorregou num trampolim! O Slam era o melhor! Ele foi o meu quinto dublê! Eu o perdi por causa de um trampolim e de uma necessidade biológica! Quem poderia prever? E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Já estamos na metade das filmagens! Ah, não! O diretor vai ficar uma fera comigo agora que eu não tenho mais dublê! Aí, eu podia ser o seu dublê, dá uma olhada! Isso é impressionante, meu amiguinho! Só tem um problema, você não se parece nada comigo e tem que se parecer comigo! Numa boa! Pro laboratório! Ah, o que eu vou fazer? O Johnny quer ficar parecido! Olha o vexame! Já ouviu falar em bater? Desde quando eu bato? O Johnny precisa ficar igual a Speed Macu! Nossa, que lugar mais esquisito! Olha! Gostei da macaca! Olá, macaquinha! Que bonitinha do papai! Minha macaquinha! Johnny, mas que história é essa? Asa Delta, dublê de ator, hospital, ambulância, Johnny substitui, faz cenas incríveis de filme como Speed! A gente vê que podia testar o DNA raio, mas... Menos papo e mais DNA raio! E a gente ajuda você por quê? Ah, mas esse não é o Gil daqui do lado, posando como um bombeiro seminu? Ah, é esse o Gil? A gente nunca se viu, mas ele é presidente da filial de Pork Belly do fã clube de Speed Macu! O quê? Irmãs, que eu amo tanto! Aposto que o Gil ia adorar se vocês apresentassem ele ao Speed Macu! Afinal, ele é presidente do fã clube, né? Sabe como é? É, mas acho que se quebrarmos seu galho, merecemos um pouco mais! O que vocês querem? Faz um piquenique com a gente, o Speed e o Gil, o que tá valendo! Piquenique? Tipo num lugar romântico com sanduíches bacanas e toalha quadriculada de piquenique? Aham! Top! Agora me deixem igual ao Speed! Primeiro vamos escanear o Speed! Depois processamos a imagem normal, mas novo! Se liga só! Eu tô igualzinho ao Speed Macu! Mas está com a voz do Johnny Teste de 11 anos, o que é bem esquisito! Qual é a da voz? Eu acho que dá pra modular, mas vai levar um tempo! Uh, não vai dar não! Temos que voltar às filmagens pra terminar a grande cena, Johnny! Ou melhor dizendo, slam! Beleza! E não esqueça o piquenique! O quê? Ah, tá! Pode deixar comigo! Levem fé! Estudo Sport Valley Cão adora comidinhas de filme! Slamly, estamos prontos pra você! Anda a ver, seu diretor! Mas que voz é essa? Ah, 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 que eu peguei um resfriado! Tomara que não seja nada grave! Vamos começar com a cena do helicóptero a jato! Gravando e assombra! Gravando e assombra! E corta! Espetacular, meu garoto! Beleza! Você viu aquilo? Foi muito irado! Se está dizendo, filés fazem cão não ver a cena. Ah, qual será a próxima? Luta contra o tubarão? Contra ninjas com serras? Cadê o Speed? Eu não sei, mas olha quanto caramelo! E tudo grátis! Preciso experimentar! O quê? Eu disse que... Você acertou! É o Johnny! O que vocês vieram fazer aqui? Me transformem no Slam! Não, um segundo! A gente veio saber como é que anda o Picnic Speed e Gil. Não que a gente desconfie de você, mas... A gente não confia! A seus lugares, pessoal! Cadê o Slam? Tragam ele pra cá! Vocês têm que me transformar! Precisam de mim pra próxima cena! Ah, o Slam vai estar lá, sim! Observe! Assim que você achar o Speed e ele concordar com o Picnic, você volta a fazer as suas cenas legais. Seguinte, garoto! Nesta cena, você descobre que os espiões do mal levaram a bela gente Natasha ao aquário. Você entra a dirigir uma moto e... ação! Como é que eu fui acabar virando dublê de dublê? Eu não acredito que vão me obrigar a fazer isso. Eu devo estar perdendo umas cenas super legais. Speed! 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 Alguém viu o Speed Macu? Já procurou no trailer dele? Agora entra o povo gigante apaixonado! O gigante o quê? Ah! 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 O que eu estava aqui o tempo todo! Entrem aí! Não é melhor bater? Johnny! Abre a porta! Foi mal, mas o Johnny tem que servir de dublê numas cenas! Ah! Você tá me fazendo ficar bem no papel! Pois é, fazer você ficar bem está me fazendo sentir péssimo! Essa aqui é a Astrovia. Ela faz o papel de Natasha no... Voltei! Opa! Espera um pouco aí, garoto. Se você é o Slam, então... Quem é esse Slam aqui? Onde você se meteu? O que é que eu perdi? Ah, nada demais! Eu só servi de bola pra foca, espinho eletrocutado por enguias, despejado, apalpado e até tentaculado por um povo! Me traz de volta ao normal! Não adianta! Estamos trancadas mesmo! Quando eu botar as mãos nele, ele vira torrada! Alguém disse torrada? Dark, venha! O que está fazendo aqui? Ah, olá, irmãs Tess! Eu estava num passeio chato no estúdio, ouvi alguém gritar torrada e pensei... Lá deve ter torrada! Senhor, se importa de ficar com o grupo? Eu faço tudo por torradas! Você é bem peludo pra um dublê! Não me pareceu um elogio! Perfeito! Aqui estão os bonitos! Estamos prontos pra vocês! Na próxima cena, você vai beijar a Natasha na piscina! Ok! Chato comigo! Daí vão ser puxados pelo povo apaixonado de novo! É aí que você entra, garoto! Você luta um pouco e ela lhe dá o maior beijo! Ok! Eu passo! Peraí! O quê? Coisa linda! Vejo você em cena! Ah, eu não vou beijar um povo! Eu já vi esse filme! É muito babado! Sem falar nas ventosas! É, concordo com ele! Johnny tá forte! Desce! Mas, garoto, a gente fez um trato! Você bancava o dublê e a gente dava umas voltas depois! A gente fez um trato também! Já perguntou pra ele? É! Não! Speed, pras minhas irmãs me transformarem no Slam, eu meio que prometi que você ia num piquenique com elas e o Gil! Piquenique? Tipo, num lugar romântico, sanduíches bacanas, toalha quadriculada de piquenique? Ah, eu acho que não rola não, Johnny! Tá! A gente guarda a pistola de DNA e sem um dublê você vai fazer suas cenas perigosas! Ou seja, beijar o polvo! Mas, se você for ao piquenique, a gente transforma o Johnny em Slam e ele beija o polvo! É? Eu topo! Quando? Amanhã! Ô Johnny, tá pronto pra dar umas voltinhas com o Super Astro? Até que enfim eu tirei aquele gosto de polvo da boca! Puxa, como será que anda o piquenique? Ah, é! O piquenique! Mas se vocês estão aqui e o Slam está no hospital, quem está no papel do Speed? Olha, digamos que eu achei alguém que não resiste a uma torradinha no lanche! Ah, o que é o... Ah, Speed! Torrada! Eu sou o rei do espaço sideral! Videogames são tão melhores em telas enormes, não é? Não sei como não pensamos nisso antes. Deve ter sido porque as meninas iam surtar se soubessem que usamos o laboratório pra jogar videogames. Mas elas não vão descobrir, porque eu não sou só o rei do espaço sideral. Eu também sou o rei de enganar as minhas irmãs inteligentes, que por acaso agora estão atrás de mim, não estão? Olá, irmãs que eu amo! Eu sabia que vocês não iam ligar assim... Ah! Qual é? Não é brinquedo, Johnny! É um painel de vídeo orgânico altamente sensível. Susan! Mary! Perégua! Olha, eu acho que é até meio sensível demais, porque o Moreno e o Claro não estavam no meu videogame. Eu acho que não estão, acho que estão roubando mesmo. Socorro! Estamos numa SSGAEMRGENCIA... O que é uma SSSGAEmergência? Agentes Moreno e Claro emissão secreta para instalar em segredo um sistema de detecção precoce de invasão alienígena altamente secreto. Já não é tão secreto assim. O que o senhor vai fazer? É que acontece que Moreno e Claro levaram a única sonda espacial que tínhamos. Vocês só tinham uma? Bom, orçamento apertado este ano era uma segunda sonda espacial ou uma mesa de sinuca. Enfim, como vocês são as únicas que têm outra sonda espacial em Portbelly, eu pensei em pedir emprestada. A gente adoraria ajudar, mas... Opa! Tá bom, estacionar nunca foi meio forte. E depois, vocês não deviam deixar a chave nela. Ele tem razão. Bom, o que vão fazer agora? Moreno e Claro morreram. Espera, eu conheço uma pessoa que também tem uma sonda espacial. Não dava pra pegar dos russos, canadenses ou qualquer outro! Olá. Oi, dona mãe do Blim Blim. O Eugênio tá aí? Eugênio! Tem alguém aqui na porta querendo falar com você? Ele já está vindo. Ele foi tirar o líquido sebáceo das orelhas. É hereditário pro show a mim. Ora, ora, ora! Se não é a Susan Best, meu docinho, na minha porta! A gente quer a sonda espacial emprestada. Você precisa de alguma coisa que moar? Ai, eu sonhei com esse momento! Jura? Juro, há dois dias atrás. Então, vai emprestar a sonda! Hum, o que eu ganho em troca? Se você ajudar a gente, a Susan vai achar você corajoso. E ela tem uma quedinha por caras assim. É, e caras que se parecem com o Gil. Cara, a tua mãe bem contou pra gente da tua inhaca na orelha. E seria uma pena se a Susan soubesse disso, porque eu acho que ela não é muito chegada em inhaca de orelha. Então? Tá, tá legal, tá legal! Eu empresto! É o que sobrou do meu sistema de detecção alienígena. Mas nem sinal de moreno e claro! Aonde eles podem ter ido? Sabe que eu tô adorando essa falta de peso! Estou captando uma leitura estranha. Grande flutuação nos níveis de radiação. Então, acho que eu já sei onde eles estão. Vocês todos estão bem? Na boa! Teve alguma coisa bem balofa que me aparou. Não! Ai, será que dava pra ficar pior? Ai, você tinha que dizer essa frase, né? Bem-vindos, terráqueos, ao seu fêmio! É melhor a gente correr. Pra onde a gente vai? Esquerda! Ei, esquerda, sua esquerda! Tá no mesmo lado! Rápido, aqui dentro! Aqui está escuro ou são os meus óculos de sol? Cadê o interruptor? Você é mais forte que a barulha? Não, é que eu dou as minhas malhadas. Musculação, pilates, sabe como é, né? Vem, só uma olhada! É uma coleção incrível de espécies intergalácticas! O Flúficus Adorabilus! Oh, coitadinho! Você é uma graça! É sim, vocêzinho! É sim! Hum, precioso! Vem cá! Eu não queria ser estraga-prazeres, mas será que deviam ficar abrindo gaiolas? Dá uns beijinhos do papai! Detesto dizer eu te disse, mas eu te disse! Estou vendo que chegaram bem na hora do jantar e o menu de hoje são terráqueos... Tomara que os outros estejam melhores do que nós! Tomara que os outros estejam melhores do que nós! Eu quero a minha mãe! Ah, só faltava essa, preso entre um exército de ciborgues sanguinários e o Blim Blim querendo a mãe que nem um bebezão. Olhem, pistolas elétricas. Acho que dá pra usar contra eles. Ha! 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 Vamos ligar a eletrofução! Demorou! É! É! Deixa de ser bobo, Blim Blim, senão eu conto pra Susan! Eu vou te mostrar quem é bobo! Toma isso, robôs! Viram como eu sou heróico? Contem isso pra Susan! É sério! Contem pra ela mesmo porque eu preciso de toda a ajuda possível! Eletrificado! Eletrificado! Eles são muitos! Segura eles aí que eu vou pedir ajuda! Ah, não! Muito é caro! Hã? Olha o poste! Eu sou uma máquina de detonar robôzinho! Uh, legal! Algum de vocês aí acertou a força robótica! Vamos achar os outros! Nem mais um passo. Chegaram bem na hora de se despedir de seus amigos. Vaga eles, se você quem for. Estamos prontos pra te dar qualquer coisa. É, os códigos dos bíceps da Terra. Ouro, prata, diamantes. A chave do meu diário. Eu aceito essa chave. O diário da doce Susan Teste. Aposto que eu tô em todas as páginas. Sérgio, a liberdade de vocês pode ser comprada com algo bem mais valioso. Primeiro, exigimos a bebida que se chama vermelho junto com a comida que se chama pizza. E finalmente, faz das quantidades da diversão suprema da Terra. Vês o que é isso? Espera um pouco, é um tipo de coisa que o Johnny pediria. É, eu já vi vários filmes de invasão alienígena e com certeza... Isso não é um pedido típico de um senhor da guerra. Parecem exigências de adolescentes. Adolescentes? Vejam o que está atrás da cortina. Ai, quer dizer que a gente não vai ganhar pizza? Nem tem, cara. Nada precioso. Precioso? Nada precioso! Nada precioso! Socorro! Susan! Eu vou dar pra você, meu amor! Hã? Já pode me botar no chão. Quem é mais senhorzinho? Quem é? Quem é? Olha só a baiguinha dele! Quê? Nenhum mascote resiste a costinha na barriga. Tem razão. Sempre dá certo comigo. Olha só, ele me obrigou. Transporte se aproxima. Transporte se aproxima. Transporte se aproxima. Transporte se aproxima. Pai! Pai! Estou muito decepcionado com vocês. Ai, não. Vamos ficar de castigo. Não acredito que pegaram minha nave para dar um passeio sem permissão. O senhor não devia ter deixado a chave nela. Aí, viram só? Olha a chave aí. Espere até a mãe de vocês saber disso. Ai, não. Tudo menos a mamãe. Leva a gente com você. Faça o que quiser. Experiências. Me desculpe, mas vocês vieram parar no meio de uma briga de família intergaláctica. Já é um prazer estar vivo. É. E eu acho que a coragem de alguém precisa ser recompensada. Ah, nem pensar. Ah, qual é? Ele salvou você daquele tonel gigante de sei lá que gosta. Cocô, tô precioso. E aí, como é que vai ser? Ele te salvou do cocô alienígena. Tá bem. Fecha os olhos. Ai, um pouco mais babado do que eu imaginei. Mas, ó, eu amei, viu?